Vindo para o Luau Mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar Nem mais um minuto com você Sendo muito amor Vai não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de amanhã Não é a outra pra outra Até a próxima Como é?